Governo apelado a eleitor Cira, neberesista, ono e a centro, paralelo, tolo e a capital dili, la beleba município, oito e a votação, segunda volta. Ministro Administração Estatal, Miguel Pereira de Carvalho, informa, durante a eleição presidencial, primeira volta, eleitor Cira, Ramuto Cricunha, tolo nulo, macregista e a centro, paralelo, tolo e a dili, onde participa e a eleição primeira. Governo apelado a eleitor Cira, ato vota e a centro, paralelo, tolo, neberesista, tia, ono. Vi setenta e um por cento. Bait, neberesista, neberesista, a centro, votações paralelo, Ramuto 4 mil e 30, e a dili, cento paralelo, tolo e a dili, neberesista, 4 mil e 30, a eleitoris. Cira, neberesista, neberesista, vota, neia eleição primeira volta. Agora, na segunda volta, Cira, neberesista, se volta, ia segunda volta. Cira, neberesista, se volta, a eleição presidencial, segunda volta. Tambor, orçamento, neberesista, preveba a eleição presidencial primeira, na segunda volta, Ramuto Comilhão, Cia, dólares americano, e orçamento geral do Estado, tinangre, hongrua, ruanulo, ressingrua. O governo, liu-se órgão eleitoral e da Secretaria do Técnico de Missão Eleitoral, desde o princípio, preparado para a eleição primeira volta, na nossa segunda volta. Até porque, orçamento geral do Estado, 2022, nean, prea, alocou na Bahia, está, o San Ramuto, nove milhões de dólares americano, para a realização primeira volta, segunda volta. Portanto, ralou na despesa, a primeira volta, por volta de metade, se orçou ainda nove milhões, e nove milhões do irmão, metade dos nove milhões do irmão, se a Rahu ralou na despesa, para a realização segunda volta. Portanto, eu informo também, que está, se realizam as eleições, continuam na fato, em assentos de votação, são muito reunidas a todos os ruas, e a raíla, não é a raíla, não é a raíla, não é a raíla, não é a estação de votação, são muito reunidas a todos os limos. Tribunal Recurso, vale da ONU, resultado, eleição presidencial, primeira volta, confirma, candidato presidente da República, Francisco Guterres Luolo, no José Ramos Horta, Maxi Hackett, na segunda volta. Timóteo Guzmão, Domingos de Deus, RTTL.